Atrás dos carros! Deixa eu ir pro outro lado ali. Eu vou ir pra esquerda. Vou ir pra esquerda. Eu vou entrar na esquerda aqui e voltar pra lá. Ah! Toca a bugina! Toca a bugina! Bibi! Vamos! Tis, pegando! Alto Vaticano! Tis, pegando! Vem pro outro! Correia bichona! Correia bichona! Correia bichona! Correia bichona! Lightا... Tô chegando pelo Marém... Táchicando pelo dedão! Valeu!